Fala minha galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao TEC Concursos, eu sou o Levi Moscovitz. Vamos dar início agora, pessoal, a nossa aula sobre o crime de furto de coisa comum. Dando continuidade à análise dos crimes contra o patrimônio, trata-se de um crime previsto no artigo 156 do Código Penal e que na realidade ele não é um crime que tem muitas informações, entretanto é um crime que por diversas ocasiões ele esteve em pelo menos alguma alternativa de questões que tratavam sobre o crime contra o patrimônio. Então a gente precisa estar um pouquinho esperto em relação a ele, porque obviamente ele não tem a riqueza de informações que o crime de furto possui, mas ele tem uma certa importância, principalmente para que nós saibamos já afastar a incidência dele caso ele venha em alguma alternativa. Belezinha, pessoal? Já fique logo sabendo, se você ainda não sabe, que se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, arroba Levi Moscovitz, manda sua dúvida, manda sua crítica, manda sua questão, sua sugestão, a gente está aqui para acompanhar você até o momento do seu sucesso. Combinado? Me diz uma coisa, como é que você está? Você está bem? Eu estou sempre ótimo porque eu estou com você. Então já separa seu caderno, já separa sua caneta, já separa sua água e vambora trabalhar com crime de furto de coisa comum. Vamos lá? Aqui, pessoal, o crime do artigo 156 do Código Penal, que se você ainda não ouviu, vai ouvir agora. Subtrair o condomínio, co-herdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena detenção de seis meses a dois anos ou multa. Portanto, pena de detenção, como você já sabe, não admite regime inicial fechado de cumprimento de pena. E como a pena máxima é até dois anos, já sabemos que se trata de uma infração penal de menor potencial ofensivo e, portanto, é de competência do Juizado Especial Criminal. Perfeito? Dentro dessa ótica, pessoal, vamos analisar o tipo devagarinho para você não perder nada. Beleza? Sujeito ativo, Levi. Quem é que pode praticar esse crime? É qualquer pessoa? Não, pessoal. Quem pode praticar esse crime é o condomínio, ou seja, aquele que efetivamente participa de um condomínio. O co-herdeiro, ou seja, aquele que possui uma cota à parte em uma herança. E três, o sócio, aquele que possui uma cota à parte em determinada sociedade, em que pese haver alguma discussão acerca do crime que seria ao certo nesses casos. Porque se a sociedade possui personalidade jurídica, você vai concordar comigo, pessoal, que se ela possui personalidade jurídica, ela possui bens próprios, não sendo bens ali comuns aos sócios. Portanto, há quem diga a voz na doutrina que dizem que se a sociedade possui personalidade jurídica, não estaríamos falando de crime de furto de coisa comum, mas crime de furto mesmo, já que ela teria o seu próprio patrimônio. Perfeito? Portanto, trata-se de um crime próprio, pessoal. Lembre-se que o crime próprio é aquele crime em que o legislador exigirá qualidades, características específicas do agente para fingir e praticá-lo. Sujeito passivo, Levi, quem é que pode ser vítima desse crime? É qualquer pessoa? Não. O mesmo condomínio, o mesmo co-herdeiro e o mesmo sócio. Portanto, pessoal, aqui é o que chamamos de crime bi-próprio. Por quê? Porque ele exige uma característica específica do agente no que diz respeito a ser o sujeito ativo e também a ser o sujeito passivo. Está certo? Objeto jurídico. Levi, qual objeto jurídico? A pergunta é, qual é o bem jurídico atingido? Lembre-se, o patrimônio. É o patrimônio, até porque estamos trabalhando com os crimes contra o patrimônio, né? O objeto material, Levi. Qual objeto material? A pergunta que você tem que fazer é, a que recai essa conduta? Recai essa conduta acerca da coisa comum. Levi, e o que vem a ser a coisa comum? Coisa comum, pessoal, diz respeito a uma coisa, a um bem móvel, obviamente, né? A algum bem móvel que diversas pessoas detenham um direito sobre ela, detenham uma cota parte sobre ela. Por exemplo, um condomínio. Existem determinados condomínios que possuem academia de ginástica. E existe um determinado aparelho, uma determinada anilha, um determinado peso. Que aquilo dali é da cota parte de todas as pessoas que compõem o condomínio, concorda comigo? Então, se, por exemplo, João, que é morador desse condomínio, leva uma série de anilhas para a sua residência, ele estaria praticando o crime de furto de coisa comum. Se, por exemplo, Pedro retira mesas que estão na recepção do condomínio, na entrada do condomínio para colocar em sua casa, ele pratica crime de furto de coisa comum, tá? Quando me refiro ao co-herdeiro, pessoal, observe-se que a herança, ela efetivamente depende de um procedimento chamado inventário. A partir dessa lei de raciocínio, quando nós temos um inventário, nós temos a nomeação de um inventariante, que é o inventariante, pessoa que vai gerir aqueles bens que existem. Então, se existe nomeação de um inventariante e uma determinada pessoa invade a residência do inventariante e retira bem, que ele até tem uma cota parte, mas que não é todo dele, ele vai praticar este delito. Tranquilo? Essa análise que eu quero trazer para você no que diz respeito ao que é coisa comum, tá? Elemento objetivo, vamos lá, galera, vamos analisar o tipo. Subtrair, você já sabe, subtrair é retirar, arrancar, fazer com que diminua o patrimônio do condomínio, do co-herdeiro ou do sócio, independentemente para quem você vai dar, para si ou para terceiro, certo? Tirando de quem legitimamente a detém, a coisa comum que eu acabei de explicar, lembre-se que coisa comum é aquela em que muitas pessoas, em razão da relação jurídica, perdão, possuem uma determinada cota parte. Elemento subjetivo, Levi. Levi, qual elemento subjetivo? É o dolo, né pessoal? Esse crime não admite a forma culposa. Vamos à classificação doutrinária, classificação doutrinária é importante que eu já te mostrei como isso já caiu em prova, tá? Trata-se de um crime próprio, tal qual eu te expliquei, exige uma condição, uma qualidade específica do agente para fingir e praticá-lo. Trata-se de um crime material, por quê? Porque é um crime que possui resultado naturalístico e esse resultado naturalístico, ele precisa existir, ou seja, a coisa efetivamente deve ser subtraída para os fins de consumação do crime, a gente fala na inversão da posse, não é isso mesmo? De forma livre, por quê, Levi? De forma livre, porque a lei não impõe uma forma de praticar. Você pode subtrair das diversas formas possíveis, tá? Trata-se de um crime, via de regra, comissivo, efetivamente comissivo. Lembrando que ele pode ser omissivo se eu estiver trabalhando com a ideia de um garantidor, um garantidor que tem um dever legal de impedir o resultado e ainda assim permite que isso ocorra, tá? Trata-se de um crime instantâneo, por quê? Uma vez praticado e consumado, o crime se exaure ali mesmo. Trata-se de um crime de dano, efetivamente exigindo a ocorrência de dano para os fins de sua configuração. Trata-se, pessoal, de um crime unissubjetivo, você já sabe, um crime onde não se exige um concurso de duas ou mais pessoas para fingir praticá-lo. E trata-se de um crime plurissubsistente, como você já sabe, admite o fracionamento do intercriminis e, portanto, admite a tentativa. Beleza? Então, com esses exemplos que eu dei para você, creio eu que ficou muito bem claro na análise do que é furto de coisa comum. Furto de coisa comum é algo que você até tem uma cota a parte ali. Uma parte é seu, mas, velho, você não pode tirar a parte dos outros. Essa é a ideia que esse crime quer trazer, tanto é que a pena é menor do que a pena do crime de furto, exatamente porque no furto você não detém cota a parte de nada. Aqui você ainda detém uma cota a parte. Belezinha? Ficou com alguma dúvida? Vai lá no meu Instagram, arroba Levi Moscovitz e manda para mim, tá? Não deixa de tirar sua dúvida comigo. Dando seguimento, pessoal, ação penal somente se procede mediante representação. Portanto, eu estou falando para você de um crime que se processa mediante ação penal pública condicionada a representação do ofendido. O que isso significa dizer? Significa dizer, basicamente, que só haverá, preste atenção, só haverá ação penal, só haverá processo se a vítima manifestar o interesse na punição do seu agressor, tá certo? Lembre-se que essa representação nada mais é do que demonstração de interesse. O indivíduo que vai até a autoridade policial, por exemplo, e manifesta o seu interesse de vê-lo processado e punido pela prática do fato. Perfeito, galera? Essa informação aqui é importante, tá, gente? Essa informação aqui é bem importante, inclusive. Seguindo, gente. O artigo 151, ele traz para nós uma causa de exclusão de licitude, tá? Porque eu vou te falar agora. Parágrafo segundo. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota que tem direito a gente. Em primeiro lugar, Levi, o que é coisa fungível? Pessoal, o conceito de coisa fungível é o conceito de direito civil. E coisa fungível é aquela em que é possível ser substituída observando as mesmas características de qualidade e quantidade. Levi, dá um exemplo de coisa fungível para eu entender. Dinheiro, gente. Dinheiro é uma coisa fungível. Então, vamos lá. Digamos que aí estamos trabalhando com a ideia de que o indivíduo irá subtrair... Presta atenção. Presta atenção, sim. Vou dar um exemplo para você entender. Digamos que o condomínio teve um superávit. O condomínio teve um superávit porque ele acabou arrecadando além do necessário. E fica acordado que cada condomínio terá o direito de ter R$100 de desconto na próxima taxa condominal. O indivíduo vem de lá e subtrai R$100 dos cofres do condomínio. Vai haver essa prática de crime, Levi? Não. Não. Por quê? Porque observe, pessoal, que esse valor não irá exceder a cota parte que ele tem direito. Ó, meu amigo, você tem direito a R$100. Você vai querer esse R$100 em dinheiro ou esse R$100 em desconto? O cara preferiu em dinheiro. Está valendo. Não haverá prática delitiva se as circunstâncias do crime se desenharem exatamente dessa forma. Agora se liga. Coisa fungível, por óbvio, é diferente de coisa infungível. Algo infungível é algo que não pode ser substituído. Então, por exemplo, Levi, o que seria uma coisa infungível? Perdão. Exemplo de uma coisa infungível, pessoal. Uma obra de arte. Bom, meu amigo, uma obra de arte vai ter o seu valor específico. Você não pode substituir uma obra de arte por uma igual. Perdão de novo. Devei ver que a garganta já está mal mesmo. Dentro dessa linha de raciocínio, pessoal, o que você tem que entender? Ora, por mais que ele ali tenha uma cota parte naquilo, se não é possível ser substituído, não há que se falar em exclusão da ilicitude. Beleza, pessoal? É um crime bem simples, é um crime bem rápido. A gente precisa, pelo menos, saber o que é que ele é, de que maneira ele funciona. E você já sabe, ao fim de toda a aula, a gente já separa umas questõezinhas de fixação para você ver como é que isso aqui pode cair na sua prova. Vamos lá? Já sabe. A questão vai aparecer no quadro, você vai dar um pause, vai resolver a questão, depois você vai voltar comigo para a gente debater ela. Combinado assim, pessoal, vai lá a questão no quadro. Jogue duro. Vamos lá, pessoal. Resolveu? Direitinho? Então vamos nessa. Sobre o crime de furto de coisa comum, assinale a alternativa correta com base no Código Penal. Letra A. Trata-se de crime que não depende de representação. Errado, acabamos de ver, que é um crime que somente se procede mediante representação, sendo, portanto, um crime de ação penal pública condicionado à representação do ofendido. Dois, é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota que tem direito ao agente. Errado, sabemos que não é punível, é a hipótese excludente de licitude que acabamos de ver. C. A pena do crime de furto de coisa comum será sempre de reclusão. Errado, pessoal. Como vimos, a pena não é de reclusão, a pena é de detenção. Letra D. Não é cabível a pena de multa no crime de furto de coisa comum. Errado, pessoal. A gente viu que a detenção, a pena de detenção de seis meses a dois anos, ou multa. E o gabarito alternativo é a letra E, gente. O tipo penal do crime é subtrair o condomínio, corredeiro ou sócio, para si ou para outro, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Dicção do artigo 156 do Código Penal que acabamos de ver. Tranquilo? Vamos para a próxima? Vai lá, pessoal. Dá o seu pause, resolve a questão, depois volta comigo. Vai lá. Resolveu direitinho? Vamos nessa. Banca Consultec, TJ da Bahia, Prova para conciliador do ano de 2010. Dois rapazes A e B, moradores do mesmo condomínio, praticam as seguintes condutas. A. Subtrai com ânimos furândio, que ânimos furândio, vontade de subtrair, vontade de furtar. Um aparelho de ginástica que fica na área comum do condomínio e o coloca no quarto de seu apartamento. B. Aproveitando-se de que um vizinho viajou, pega as chaves do automóvel dele para dar uma volta durante a noite, devolvendo horas depois o referido automóvel intacto e com tanque cheio no mesmo lugar. Se A e B forem descobertos, as infrações penais que eles responderão são... Vamos lá, com calma. A. Subtrai um aparelho de ginástica que fica na área comum do seu condomínio. Que crime é esse, Levi? Crime de furto de coisa comum do artigo 156 do Código Penal. B. Aproveita-se que um vizinho viajou, pega as chaves do automóvel dele para dar uma volta durante a noite, devolvendo horas depois o referido automóvel intacto e com tanque cheio no mesmo lugar. Isso é crime, Levi? Não. Isso caracteriza aquilo que vimos como furto de uso. Aquilo que o indivíduo não tem o ânimo de apossamento indefinitivo. Dentro dessa linha, furto de uso é um fato atípico e furto de coisa comum é um crime. Portanto, vamos às alternativas. Letra A. A por furto qualificado e B por crime nenhum. Errado. A por crime de furto de coisa comum. B. A por furto de coisa comum e B por crime nenhum. É o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Pessoal, C ambos por furto qualificado. Não, já vimos porquê. A por furto de coisa comum e B por apropriação indébita. Não, porque furto de uso é uma conduta atípica. E é A por furto qualificado e B por estalianato. Errado, porque furto qualificado trata-se de crime de furto comum. E o B não pratica fato criminoso. Beleza, pessoal? Portanto, esse é o crime de furto de coisa comum. Já te mostrei como é que isso funciona. Já te mostrei como é que isso pode cair em prova. Por isso, damos por encerrado a aula de hoje. Queria deixar um beijo no seu coração. Agradecer sua presença. Fique com Deus. E até a próxima.